Fala galera, beleza? Tô aqui de volta com mais um vídeo diferenciado pra vocês. Hoje eu estou aqui com o Ark, galera, mas o caso não é o primeiro Ark, é o Ark 2, que vai ser lançado no ano que vem, 2023. Ainda não tem um mês, né, galera, uma data certinha, mas tá chegando, galera, tá bem legal. Tem bastante coisas diferenciadas nele, né, tem bastante mecânicas novas, né, novos eventos, né. O personagem principal, que bastante gente conhece, né, galera, que eu achei bem legal, e imprimenta ainda mais, né, galera, pra gente criar e jogar o Ark 2, que é o seu tema principal, né, galera, que é sobrevivência no passado, né, que é bem legal, acho bastante interessante a gente poder, os humanos, conviver com dinossauros e outras espécies, no caso como o Dodô, né, galera, já tem uma imagem dele aqui que tá bem legal, muito bem modelada, e uma das coisas que o Ark 1 tem, né, galera, que são os modelos de dinossauros que são muito bem feitos, e, no caso, vai ser mantido e melhorado, né, galera, que é principalmente melhor ainda, né, como tá acontecendo até no The Eyes agora, né, galera, não tem como fazer um vídeo sem falar do The Eyes, né, faz parte, né, galera, é padrão, mas é bem legal, né, galera, voltando aqui pras imagens dos raptores, se encarando, muito legal, até o detalhe dos raptores, né, galera, muito bem feito, no caso as penas aqui, né, alguns detalhes em azul aqui, no caso, né, umas manchinhas aqui, uma coisa também que o Ark mantém, né, galera, que o Ark 2 também vai trazer, são o realismo das espécies, né, galera, como eu havia dito, então, isso deixa o jogo ainda melhor, né, galera, deixa mais realismo do que ficção, mas, continuando, né, galera, vai ser Domo Futuro e, de repente, Despertado e um mundo primitivo e cheio de dinossauros, né, galera, e humanos lutando pelo domínio, e a gente deve unir ao herói lendário, né, galera, que logo, logo eu vou dizer pra vocês quem é ele, mas... Então, galera, pra gente começar aqui a nossa pequena análise de novidades, é... alguns aspectos, né, galera, na maior parte do Ark 2 foram todos repensados, galera, então a gente já pode esperar novas mecânicas, novos sistemas, né, galera, novos movimentos dos dinossauros, é... principalmente sistemas de caça, no caso, né, da gente domar um dinossauro, que também vai ser um pouco modificado, vai ser melhor, né, isso é bem legal, sempre melhorando esse seu foco, o jogo também terá visão em terceira pessoa, né, galera, não vai ter mais a mudança da visão, na minha opinião, a visão em terceira pessoa é melhor, principalmente pra gente que vai jogar de humano, no caso, né, uma maior parte, seria interessante a gente jogasse com as espécies também, né, galera, dá pra usar mods, né, que eu já vi bastante, é bem legal, tem, no caso, o Ark 1, tem bastante mods, e também falando do Ark 1, galera, eu adquiri o jogo, né, ele tava gratuito, até postei na aba comunidade, fica sempre de olho na aba comunidade do canal, que eu sempre tô postando lá quando os jogos estão com desconto, né, até ultimamente o Theize tinha dado desconto, eu postei lá, essa semana eu também postei sobre o Jurassic World Evolution, né, galera, que tá com desconto, até dia 19, então quem quiser adquirir, corre lá, né, galera, é um jogo muito legal, não tem nem o que dizer, sempre fique ligado na aba comunidade do canal, galera, que eu tô sempre postando várias coisas lá, várias enquetes, continuando, né, galera, já dá pra ver que o T-Rex, né, acabou de caçar, bem legal, no caso, no sistema da gente poder adestrar, né, galera, isso eu acho bem legal, é importante, a gente poder ter o nosso dinossauro, como um pet, vamos dizer assim, né, entre asas, mas é bem legal, né, galera, então, vai ter novos eventos mundiais também, né, galera, eventos de PVP, que a gente vai poder enfrentar outras equipes, né, outros humanos, vamos dizer assim, né, com seus dinossauros, no caso, né, galera, o Ark é online, né, então a gente pode fazer construções, que também agora vai ter um limite maior, né, galera, a gente vai conseguir construir ainda maiores do que podia ser construído no Ark 1, né, galera, graças ao desenvolvimento do jogo, que tá bem melhor agora, e também uma das coisas mais interessantes, galera, que vai ser adicionada agora ao Ark 2, é que os animais não vão mais usar aquele sistema, né, galera, que tem no Ark 1, que é aquele mapinha mostrando as estatísticas, né, sobre caça, agora os animais, galera, eu vou caçar pela visão, o cheiro e o som, galera, isso é muito legal, agora sim chegou ao nível de realismo extremo, né, muito legal, eu gostei bastante dessa parte, vai deixar o jogo ainda mais dinâmico, né, galera, ainda mais, vamos dizer assim, difícil, né, pras espécies, né, no caso, principalmente dos carnívoros, né, caçarem, então isso ficou bem legal, galera, eu acho que, na minha opinião, ficou bem interessante, comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa parte. E, galera, eu disse que o jogo ia ter herói lendário, então, no caso, esse herói lendário vai ser o Vigiz, né, galera, e emprestou a sua imagem, no caso, o personagem dele vai se chamar Hidke, eu acho que é assim que se fala, ele vai ser um herói lendário que vai ajudar o nosso personagem, né, galera, no modo história, a enfrentar as forças das trevas, que não tá especificado o que é, né, galera, mas, muito provavelmente, deve ser algum outro herói lendário, né, ou vilão lendário. Mas, vai ser bem legal, né, galera, muito provavelmente fizeram isso pra ajudar o jogo a crescer ainda mais, né, pra ser bastante divulgado, mas é bem legal, né, galera, eu não sabia, na verdade, nem tava sabendo que ia lançar o Ark 2, foi mais uma pesquisa que eu vi, então, por isso, é bem importante, né, galera, tá sempre sendo lançados novos jogos, então, é bem interessante, tem vários jogos legais, né, galera, assim como os que já tem também, são bastante interessantes, então, galera, pra finalizar, vou colocar um pequeno trailer do Ark 2, né, e comenta aí embaixo, galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, qual a sua expectativa pelo Ark 2, galera, se vocês vão querer jogar, então, galera, tá aqui o vídeo, e também, uma outra informação, né, também foi anunciada uma série, né, galera, do Ark, ainda não tem previsão, né, não foi anunciado mais nada, e o jogo também vai ser bem pesado, galera, havia esquecido de falar pra vocês, então, vai ser bem complicado da gente conseguir rodar no PC, vai precisar de uma boa placa de vídeo, mas, paciência, né, galera, gente, um dia a gente chega lá e consegue jogar, então, vou colocar o vídeo aqui pra vocês assistirem, tá bem interessante, galera, um pequeno teaser. Meu pai me diz histórias de uma terrível guerra que aconteceu ao céu, os heróis lutaram e morreram para nos dar uma chance de começar mais. Tudo que eu sei da sua terra são os criaturas que eles enviaram conosco, e aqui no Arat, todos os dias é uma luta para sobreviver. E se alguém pode ter esse novo mundo, nós podemos. Então é isso aí, galera, muito obrigado por ter assistido, se puder curtir e compartilhar, pode ajudar bastante e... Falou!